Agora você já pode brincar com a turma do Cocoricó na sua casa, é só levantar a mão que a alegria começa! É só levantar a mão que a alegria começa! É só levantar a mão que a alegria começa! É só levantar a mão que a alegria começa! É só levantar a mão que a alegria começa!